Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como criar um modelo de página no Elementor pela plataforma do WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel administrativo do nosso WordPress. Então, já estou aqui dentro do painel do WordPress. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, vai ter aqui a aba. De menu, com várias opções. E na opção do Elementor, abaixo, vai ter um ícone de pasta chamado modelos. Nós podemos clicar. Ao clicar em modelos, aqui ele vai mostrar todos os modelos do Elementor que você tem, salvos dentro do seu WordPress. E para criar um novo é muito simples, basta vir acima no botão adicionar novo. Após adicionar, aqui ele vai informar que os modelos ajudam você a trabalhar com eficiência. E aqui você vai poder escolher o tipo do modelo. Você vai clicar, então, em selecionar o tipo. Tem a opção container, que é um bloco inteiro. Opção land page. Opção página, que seria para uma página inteira do seu WordPress no Elementor. A land page também seria para uma land page completa. E a opção de seção, que seria apenas um espaço dentro da página. Então, você pode escolher o que você vai desejar. Eu vou escolher a opção aqui, por exemplo, container. E abaixo ele pede o nome do seu modelo. E você pode colocar o nome que quiser. Inclusive, é opcional. Se você não colocar, ele vai dar um nome aleatório. Eu vou colocar como modelo exemplo. Você do seu lado pode colocar o que quiser. E vai, então, ter o botão criar modelo. Será, então, aberta uma página. E aqui vai ter o espaço para você criar o modelo que você desejar. E você pode fazer a criação que você quiser. Eu vou criar apenas uma coisa simples. Vou criar um campo de vídeo. Então, eu vou colocar o vídeo do lado da esquerda. E depois, um título, um texto e um botão. E aqui você vai criar o modelo como você achar melhor. Isso aqui funciona exatamente como Elementor. Igual a qualquer outro Elementor. Que nós utilizamos aqui no WordPress. Como qualquer página. O resto que está em volta, você pode ignorar. Ele vai ficar apenas o que está no meio salvo. Então, eu já criei aqui o modelo. Vai ser esse vídeo. O título, o texto e o botão. É claro, eu não criei nada muito complexo. Também para o vídeo não ficar grande. Mas do seu lado, você pode criar o modelo. E com isso, você consegue replicar esse mesmo bloco. Esse mesmo container. Em várias páginas diferentes. Então, aqui com isso pronto. Eu vou no lado da esquerda inferior. E vou clicar em Publicar. Prontinho. Agora, já está publicado com sucesso. Se eu sair da página. E agora, na página de modelos. Então, eu tenho o meu modelo pronto. Então, aqui modelo exemplo. O autor. E a data que foi publicado. Então, se a gente acessar uma página. Então, eu vou na aba de páginas. Acessar uma página qualquer com Elementor. Editar com Elementor. Agora, dentro da minha página. Eu posso vir no meio. Onde está o ícone de pastinha. Clicar nele. Vai mostrar os modelos. Aqui vai aparecer os blocos e as páginas disponíveis pelo próprio Elementor. E agora, vai ter a aba meus modelos. E aqui nos meus modelos. Vai mostrar, então, o modelo que eu adicionei. Então, modelo de exemplo. Opção de container. Que foi. E aqui criado. Por quem? A data de criação. E nós temos o botão de inserir. Vamos inserir. Aqui ele informa aplicar as configurações desse container também. Aí, a gente clica em aplicar. E prontinho. Agora, o container já foi adicionado com sucesso no meio da minha página. E eu posso replicar esse método quantas vezes eu quiser. Em todas as páginas que eu quiser. Então, se eu for usar algum estilo, algum bloco, alguma coisa em várias páginas. Eu não preciso ficar criando manualmente cada uma. Isso é muito bom para as redes sociais. Para informações relevantes que vai ser usado em vários lugares. E você consegue adicionar facilmente. E você consegue editar também. Você vai editar nessa página sem mexer no modelo pronto. E com isso, agora você então aprendeu a criar um modelo aqui no Elementor. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau. E tchau. E tchau.